Olá, graça e paz, são 11 horas, provavelmente a minha operação sai por volta das 3 da tarde, o dia hoje está maravilhoso, está nublado, eu vou mostrar ele durante para você, olha que está bonito, então bom, então seja olhando para nós aí, Deus é bom o tempo todo tempo todo Deus é bom, fica na paz meu irmão. Olá gente, então vamos conversar um pouquinho sobre a operação de hernia, fui diagnosticado com duas hernias umbilical, não estava me causando nenhum problema assim, alguns desconfortos, dá um certo desconforto, mas calcularia para empurrar a barriga, mas eu não sou desse tipo de pessoa que vou empurrar alto a barriga, então quem vai fazer, vou operar, hoje são 24 de novembro de 2022, e estamos chegando na hora, já está beirando na hora da tarde, horário para o médico vai chegar aqui no hospital, está previsto a operação por volta das 3 da tarde, então fica conosco aí, daqui a pouco eu te mostro o que está por acontecer, o que já aconteceu, né, porque vou ser sedado e vou me operar, né, aqui para eu poder filmar e mostrar para vocês, com maior prazer eu farei, se não, só mostra aqui no final, então a operação em si, Deus abençoe a operação em si, Deus abençoe. Aí está aí o Landão aí, ó, participou comigo aí, obrigado, Landão. Olá, gente, hoje 25 de novembro, às 7h55, por aí, já operei, graças a Deus tudo, correu bem, meu irmão, meu irmão, minha esposa daqui a pouco chega, e só tenho que agradecer a Deus e as orações dos irmãos, e continuar orando agora pela recuperação, né, tudo correu bem, pela graça de Deus, peredierne umbilical, é um corte, porque assim, ó, deve dar uns 5% que eu acho, ou menos disso, graças a Deus, eu não vi ele, né, pelo tamanho do curativo, né, percebe porque dá um corte pequeno, graças a Deus, agora é recuperar, né, Deus abençoe, orem por mim e orem também pelo Brasil, né, está passando por momentos assim que necessitam de oração, Deus abençoe a vida de cada um, sua família, seus negócios, fica na paz, obrigado. Obrigado.